A Lua A Lua A Lua A Lua A Lua A Lua foi feita como ele Que fez a Terra Foi desde que fez a Lua Eu acho que não foi desde que fez a Lua Mas fez a Terra Está escrito nas escrituras Que eu a lembro-me bem que tem dado isso Ah, é verdade que foi um duia a catequense Naquele dia fiz um duia, mas eles disseram Ai, ai Ele é me transformador, ele é qualquer coisa E Deus fez-lhe o planeta da Terra Exatamente, eu até me lembro De qual era o versículo Sexto do Do destículo... Aponta uma passagem Que diz mesmo lá assim Deus Criou o mundo em sete dias Em sete dias? Eu não acredito nisso Oh, tu devidas do que está escrito Nas escrituras? Eu não acredito Que Deus, que é patrão de si mesmo Vem a trabalhar de sábado e de moinho Não Oh, não, 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 não Ele... Não, ele desconçou no de moinho Ele desconçou no de moinho Ah, melhor Apá, mas se fosse hoje em dia Oh Hoje em dia, se fosse para fazer um planeta Deus ia se inquietar Oh VGD, João por Deus não se inquieta nada Oh, são impopuladas na câmara Ah Ah, para fazer uma casa nesse país São impopuladas, a pessoa inquieta-se Tu podes entregar para a câmara dentro e dizer assim Ei, eu sou deles Eles dizem baixo Para que não os outros Mas eu sei É que todos os seres vivos são importantes E as moscas Inclusive as moscas Porque as moscas, portanto As moscas estão ali para... Percebes o... Um come uma mosca Outre come aqui Uma... Pronto, as moscas não serve para nada Mas aos olhos de Deus Depois, todos os seres vivos são importantes, ok? Mas depois, diz, fez o homem e chamou-lhe Adão! Adão! As parentes não eram as construções normais dos egípcios? Não, as parentes eram feitas para os reis, que se chamavam faraóis. Faraóis! Deviam ser preguerosos! Mas não é de teatro, é só falar com os jovens! Mas, se eu não me engano, eu não me engano! Não, não, não! Eu acho que outra, acho que outra! Era faraóis! Era faraós, faraós! Não é faraós, nada, é faraós! Ah, amigo, sabes como é que se diz? Eram os farócias, assim é que se diz! Os farócias! Ok? Isso era feito para entrar lá os dois. Deixa-me explicar! Aquele era para entrar os dois! Ah! Aquele como é que diz? Funcionava era assim! Primeiro eles morruíam! Ah, eles tinham que morrer? Sim, eles tinham que morrer primeiro! Ah, ok! Aconteceu! Eles morruíam e eles depois embrulhavam os goaches ali em papel higiênico! Ah, mas não era bom, é? Não! Era papel higiênico de bom! De folha dupla e daqueles cheiros! Eles irregulavam bem apertadinhos e depois pancavam eles lá para dentro para uns quartinhos e eles ficavam ali séculos a fermentar! Mas não é? E o que é engraçado é que eles que estavam na vida para ainda morrer! Claro! Exato! O que é engraçado é que eles são? Mas não é? É que é engraçado! Ok? Para que pide a todas as vezes aqui! É o que é que diz aí nisso lipo! Está bom! Isto! Vês! Isto é história! História! A história do Portugal de uma volta à outra! Ah! E fala aqui da... Nossos Açores! Claro! Pois já sabe o que fala agora! É! Então diz aí o que é que está lá aí! O que é que fala lá aí? Diz muita coisa! Olha! Por acaso é que me sei aqui nesta parte! Deixa-me! Deixa-me a mão! Vira-os de noite! Diz aí! Diz aí quando é que os Açores foram descobertos! Os Açores foram descobertos! Mas como é que foram descobertos? Os Açores deverão ser por aqui! Como é que foram descobertos? A gente sabe que está aqui! Ei! Já vêm com coisas! A passar por aí! A gente já sabia que os Açores estavam aqui! Eu posso ler o que é que diz aqui em luz? Eu vou ler! Ok! Vou ler o que diz aqui! Está bem! Os Açores foram descobertos em... 1, 4, 2, 7... Por... 1, 4, 5, 5, 6! 100 avanços em... 1, 4, 5, 6! E 100! Por Diogo de Silos! É o que aconteceu! Como é que sabes? Estavas lá? Está escrito aqui nesse livro! Permitam-me-me apresente! Eu sou Diogo de Silos! Peloto de Alreio de Portugal! E naquele tempo a gente ainda falava assim! Mas se falamos nem vestia as mesmas roupas que vocês vestem hoje! Naquele tempo... A gente vestia assim! E falava assim de uma forma... Eloquente! Sabes? Eloquente! Que era... Vós ierdes! Vós ierdes! Vós ierdes! Sabe? Não sabiam falar! Os ierdes da janela! Vós ierdes! Vós ierdes! Sua Diogo de Silos! Espelhoto do Arreio de Portugal! Ninguém sabe ao certo... Como é que eu descobri os Açores? Há quem diga que foi por acaso que eu vinha da posta africana, no século XV, e para tirar partido dos ventos e das correntes favoráveis a morte que encontrei os Açores. Os Médicos de Marnier! Ah, senhor, não quer que a gente seja certa brincadeira, ok, ok? Amargueres a Marnier! Bem, bem, bem. Ok, ok. Sim, senhor, Capitão! Aplausos 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 E então... Acompanhão... Tomens! Vamos ver o que mais há para descobrir... Aplausos 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 Assim cantar... Assim cantar Assim cantar... A primeira... Já mais está ali? Pois é. Ave Maria, cheia de graça do Senhor... Amém! O que foi? É para todas as folhantes de segredo. Você está bom? Ei! 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 Vocês estão brincando! Você está fazendo as folhantes de segredo? Ei! Você está fazendo as folhantes de segredo? Não! O que é? O que está passando? Eu estou ficando nervoso! Eu estou ficando nervoso! Eu estou ficando nervoso! Estás em casa? Ah, tu já estás em casa? Ah! Ah! Tá! Ah! Ela está aí? Ah! Está bem! Vou passar já! Vou passar já! Já estou! Isso é perdi! A minha mulher está aí! A minha mulher é uma gente! Então vamos para amanhã! É! É! Sim! Sim, marido João, te diz! Ah! O que é? O meu telemóvel! Está... Está a carregar! Não se feita da porta! É! Não é assim que o sol carrega! Ele diz lá! Eu vou ver daqui a bocadinho! O que é que o cerveiro está a fazer nessa casa! Hum! Ele está... Está a fazer feijão! É! Não gosto de fazer feijão na casa dos outros! Ah! Me fomos, é! Ah! Estás a chegar a casa! Ok! Tu à tuas pere! Eu tenho que chegar longe delas. Sim, é uma pizzeria. É para fazer uma encomenda. É preciso de uma pizza. Daqui a vinte minutos. Não, não, ele já. É preciso dela mesmo crua. Padre, filho de espírito sólido com a mão canheta. Esses gatos estão bem-me vestes. Se isso fosse em minha casa. É lavar roupa. É estender roupa. É estrelagem. É fazer um jantar. Ah, vocês fazem secretos. Minha casa quem me manda? Bate-se em barulho nenhum. Não sabe. Sabe lá não. Quem? Sim? Ah, és tu. E que tal? Não, para onde é que tu fostes? Sim, eu sei como é que costumas dizer, mas podias ter dito. Tá bem? Não, já estás em casa? Não, eu vim de acordar as presentes. Hã? Se fiz jantar. Pois já sabe que fiz jantar. Olha, tem o resto daquele rolo de carne. Daquela receita que entra na internet. Onde? Sem estar no forno. Sem estar no forno. O rolo de carne. E tem no figuro que tem o sopa. Que eu fiz de manhã. Estou sozinho mas já ainda vou descer. Estão até logo. Adeixo chuchu. E assim se resume a história da humanidade, um homem pensa que manda alguma coisa neste momento. Não manda ideia da nem esquecosa! Obrigado.